Muito bem, alunos! Continuando o nosso estudo de matemática aqui com a matéria do oitavo ano. Peço a vocês se inscreverem no meu canal, dá esse apoio aí ao professor aqui, tá bom? Aqui é o professor Matusalém. Vamos falar agora do conjunto dos números racionais, beleza? Representado aqui pela letra Q. Ele é representado pela letra Q justamente porque vem de quociente, que é o resultado da divisão. Então todo número que você pode escrever por uma fração, ele é considerado um número racional. Sendo assim, os números naturais, por exemplo, 5, você pode escrever 5 como 10 sobre 2. Você pode escrever o número inteiro menos 3 como menos 9 sobre 3, por exemplo. Então, nós podemos dizer que os números naturais e os números inteiros também serão números racionais. Então, todo número que pode ser escrito na forma de fração será considerado um número racional, ok? Por exemplo, a dízima 0,3333 infinita, ela é 1 terço. Então, se é 1 terço, pode ser escrita em forma de fração, ok? Então, ela é, deixa eu virar a câmera um pouquinho aqui, aí, agora ficou bom. Aí, ela é, essa dízima também é um número racional, tá bom? Então, números também, como 3,25 ali do exemplo, olha lá, ó. 3,25, 0,6, menos 3 quintos, o 5, o 0, 0,1, são números racionais. Então, todo número que pode ser escrito na forma de fração, né, aqui, 325 sobre 100, né, dá pra simplificar, não vou nem simplificar, mas só pra mostrar que esses números são considerados os números racionais, ok? Beleza. Continuando aqui, falando dos números racionais, ok, vamos fazer aqui as atividades. Então, vamos observar as atividades aqui agora, olha só, observe os números. Menos 5, meio, menos 3 quartos e 1,5. Qual desses números são números inteiros? Inteiros é o menos 5, apenas. Qual desses números são racionais? Todos são racionais, todos, porque o menos 5 pode ser escrito, menos 10 sobre 2, o meio é fração, menos 3 quartos é uma fração, 1,5 pode ser escrito como 15 sobre 10, todos são racionais. Quais são racionais não inteiros? Os não inteiros, então, se o menos 5 é inteiro, os outros são não inteiros. Quais são naturais? Nenhum é natural, né, porque aqui é negativo, aqui é fração, aqui também é uma fração, que não vai ficar número inteiro, aqui é meio, também não vai dar. Qual está entre 0 e 1? 0 e 1 é o meio, o meio está exatamente na metade entre o 0 e o 1. Escreva os números indicados. Os números naturais entre 11 e 15, então aqui o exercício 16, entre o 11 e o 15 naturais vamos ter 12, 13, 14, Então está aqui, 12, 13, 14. Os números inteiros entre o menos 2 e o 2. Começou no menos 2, então vamos lá, menos 1, 0, 1, chegou no 2. Então entre eles estão esses aí. Três números racionais entre menos 1 e 3. Agora, vamos fazer aqui, menos 1. Aí aqui teria o menos 1,5. Depois você poderia escrever o 0,3. Vou separar aqui com o ponto e vírgula. Outro número entre até o 3, o 5 sobre 2. 5 sobre 2 é 2,5. E finalmente o 3. Então está aqui, três números. Só que eu escolhi esses números, mas são infinitos números racionais. Um número inteiro não natural. Um número inteiro não natural. Um número inteiro não natural é qualquer negativo. Menos 10, menos 9, menos 201. Todos esses são números inteiros não naturais. Então são a parte só do negativo. Um número racional não inteiro. Um número racional não inteiro também são vários. Nós já vimos alguns aqui. Por exemplo, o meio, o 5 sobre 2, o menos 1 terço. Todos esses são racionais não inteiros. Ok? Vamos aqui para mais atividades. Tem mais atividades do lado de cá. Espera aí, deixa eu passar o braço aqui. Aqui, vou ter uma subidinha aqui. Não tem muita diferença não. O livro é bem grosso. Não, deixa eu ver se está dando para ler. Está dando, mais ou menos. Mas eu vou ler lá. Escreva um exemplo de cada item enquanto existir. Um número inteiro que não é natural. Um número inteiro que não é natural. Nós já fizemos no anterior lá. Menos 10, menos 9, menos 201. Um número racional que não é inteiro. Racional que não é inteiro. Está aqueles ali, né? Além daqueles ali, poderíamos ter colocado 0,6. O 2,333. Beleza. Um número natural que não é inteiro. Aí não tem jeito. Porque todo número natural é inteiro. Então não existe. 18, verifique se cada afirmação é verdadeira ou falsa. Todo número natural é inteiro? Sim. Todo número natural é inteiro. Todo número racional é inteiro? Não é. Porque tem aí, como a gente viu, o meio, o 3 quartos, o menos 1 terço. Então não é. Todo número inteiro é racional? Sim. Todo número, como a gente viu, eu posso escrever o menos 3, o 5, o menos 10. Tudo em forma de fração. Então eles são racionais. Todo número natural é racional? Também. Posso pegar qualquer número natural e escrever de forma de fração. Verdade. Complete o diagrama ao lado com as letras dos conjuntos naturais, inteiros e racionais de maneira adequada. Depois registre os números a seguir nos locais correspondentes. Então a gente sabe que nós temos aqui dentro os naturais, depois os inteiros e depois os racionais. Tranquilo? Beleza. Feito isso, agora eu vou colocar dentro dos naturais, só os naturais puro. Então o puro é o 0, o 7, só. 0 e o 7. Está aqui dentro. Tem mais alguma coisa? Ah, tinha o 12 ali, que eu não vi. O 12. Então já foi esse, já foi esse, já foi esse. Agora eu vou colocar os inteiros puros. Menos 8, menos 23, menos 23, menos 8, menos 23. E agora os racionais puros. 3 oitavos, 1 e 4 quintos, que é número misto, e o 0,5 dízima. Então está aí colocado. Beleza? Vamos ao próximo exercício. A equação x mais 5 igual a 3 não tem solução nos conjuntos naturais, pois não existe. Perfeito. Porque não tem um número que soma com 3 natural, que soma com 5 natural, que dá 3. Tem um número inteiro. O menos 2, por exemplo. Menos 2 mais 5 daria 3. Mas não é natural. O nu, não existe número natural somado que dá 3. Bom, já nos inteiros, porém, essa equação tem solução, que é o menos 2. Perfeito. Determine as soluções das equações dadas. Então vamos lá. Começa aqui. Letra A. x ao quadrado igual a 9 dentro dos números naturais. Qual o número natural que elevado ao quadrado dá 9? O 3. 3 ao quadrado dá 9. Perfeito? x ao quadrado, agora mudou. x ao quadrado aqui era natural, certo? x ao quadrado igual a 9, só que aqui é inteiro. Inteiro. Tem 2. Porque o 3 ao quadrado a gente já viu que dá 9. Mas o menos 3 elevado ao quadrado também dá 9. 3x igual a 2. 3x igual a 2. Para resolver isso aí dentro dos inteiros. Não vai ter jeito. Porque aqui vai dar 2 terços. Então não tem solução dentro dos inteiros. Correto? Agora, 3x igual a 2. Dentro do conjunto dos racionais tem. O x vai ser 2 terços. O 3 está multiplicando, passa, dividindo. Tranquilo? Beleza. Vamos ver aqui agora. Vou de ladinho aqui para eu conseguir escrever. Beleza. Conexões. Olha lá. O IMC, o índice de massa corporal, ele é conseguido pegando a medida da massa e dividido pela medida da altura elevada ao quadrado. Perfeito. E tem aqui algumas interpretações. Temos aqui um exemplo de uma pessoa que tem 70 quilos e 1,64. Foi feita a conta. Ele está com 26,03. Ele está com sobrepeso. Não posso nem fazer o meu aqui. Mas vou ter que fazer. Qual é a classificação MMC de uma pessoa que tem 1,70? Vou fazer aqui. Dá para ver? Então, estou aqui na letra A. 1,70 IMC. 1,70 ao quadrado. Cadê? E tem 70 quilos. Ok? Então, você vai pôr 70 dividido por... Cadê aquela calculadora? Opa! Que bacana. Minha calculadora sempre some. Vou usar a do celularzão aqui. Então, vamos ver aqui. 1,7 vezes 1,7. 2,89. Beleza. E aí, igual a 0. 70 dividido por 2,89. Deu 24,2. Perfeito. 24,2. Olha lá. Bateu. Pesquisa as medidas de comprimento e altura e de massa de alunos. Pessoas moram com você. Não vou fazer essa. Uma pessoa que tem 1,80. Medida de comprimento e altura. Qual deve ser a medida da massa dela para que o IMC dela seja 20? Então, beleza. Jogando a fórmula. Você pega o IMC tem que ser 20. Aqui vai ser a medida... Como é que está representando aqui de massa? Vou chamar de M. E a altura é 1,80 ao quadrado. Então, você repete o 20, M, 1,80 ao quadrado dá 3,24. Vamos ver se eu estou bom. 1,8 elevado ao quadrado. 3,24. Vamos ver. Faz aqui, né? O produto dos meios igual ao produto dos extremos. M vezes 1 é M. 20 vezes... Então, olha lá. Vezes 20. 64,8. Tem que ser o peso da pessoa. Então, fizemos alguns exercícios aí bobinhos, né? Só para entender o que é número inteiro. Tá bom? Espero que tenha dado para entender direitinho. E não esqueça de curtir o vídeo aí e assistir os outros. Aquele abraço.